Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Pessoal que ainda não for inscrito no canal se inscreva Para você ficar sempre atualizado com as notícias do Santa Cruz O Santa Cruz apresentou o atacante Fabrício Fabrício, primeiramente seja bem-vindo ao Santa Cruz Vamos começar a coletiva A primeira pergunta vem de Gilson Fernandes da Rádio Guarani Diz Olá Fabrício, bem-vindo ao Santa, sucesso Você é cria do Palmeiras e vem do Ceanorte Que é o clube forte do futebol paranaense Como é que você vê essa sua vida por um tipo de tradição do Brasil E de camisa pesada que é o Santa Cruz? Boa tarde, muito obrigado Então, eu já sabia o peso de vestir a camisa do Santa Assim que meu contato, meu empresário teve contato comigo Eu já mandei ter continuidade E deu certo Você ficou feliz quando recebeu esse convite O que você conhecia do Santa Cruz Acompanhava, sabia da tradição da equipe Mesmo numa realidade um pouco difícil Mas sabia da tradição do Santa? Eu já cheguei a acompanhar algum jogo do Santa Eu sabia o peso da torcida A atmosfera é muito forte E isso foi um dos motivos também da minha vida O que você pode falar um pouco desse seu início? Você é um cara que veio de uma base do Palmeiras Uma equipe de referência do futebol nacional Futebol mundial Como é que foi essa sua base? Como é que você se criou? Conta um pouquinho do teu início como jogador Na verdade eu comecei numa escolinha chamada CFA Braunão Na minha cidade Moisés da Lapa Fui pra competição em Salvador Disputei uma competição, fui bem Aí o diretor João Paulo O coordenador lá da base me chamou pra fazer um teste Isso foi em 2015, se não me engano Aí eu fiz o teste Fiquei 5 anos lá Foi praticamente minha base inteira Foi no Palmeiras Aí depois eu tive uma passagem rápida pelo Bahia E depois o Cianóide E agora com o Santa Pergunta agora do Ricardo Bezerra Da filha de Pernambuco Boa tarde Fabrício Seja bem-vindo ou Santa Como foi seu primeiro contato com a torcida? Você falou que já conhecia E ele pergunta Você já teve a oportunidade de sábado entrar em campo E ver aí uma atmosfera de quase 20 mil torcedores O resultado não foi o que a gente esperava Mas assim, deu pra sentir como é esse apoio da torcida? Cara, que sensação maravilhosa Que atmosfera bacana Eu nunca tinha sentido isso na minha vida Que eu estreiei no Palmeiras Foi na época da Covid Não tinha torcedor Muito, uma coisa muito diferente Uma atmosfera muito bacana Até arrepiei quando a torcida começou a cantar Nossa, é muito bacana Você acha que a torcida do Sábado Pode ser um diferencial nessa Série D pra gente aqui? Sem dúvida Sem dúvida É a torcida que motiva a gente a estar mais Sempre mais Quando tiver Se não dá na força Dá na raça E a gente vai até o final O Carlos Miguel da Rádio CBN Ele diz que o saldo é teu número alto de atacantes Me pergunto O que é que você tem pra apresentar de diferente Pra tentar conquistar essa vaga no time titular? A gente vai conquistar Trabalhando, né? Trabalhando dia a dia O professor precisava estar à disposição Mas é isso Respeitando o espaço de cada um E é isso Essa questão dele fala de ter muito atacante Isso é boa, né? É bom? Aquela estrada de você, o Rafa Tem muita gente ali na posição Sim, isso aí ajuda também, né? Ter um elego grande Porque a gente pode ter lesões Isso é muito importante Ter bastante jogador no grupo Pergunta agora do Danilo Santana Do programa Show de Bola Da família Jornal da SBT Recife Deseja boas-vindas a você E pergunta Quais são as suas principais características Direito do campo E também como é que está Teu condicionamento físico Pensando na próxima partida Minha característica é Força Finalização Tem uma boa marcação também E Chego muito na área Eu jogo de beirada Jogo centroavante Então eu tenho essa mobilidade De chegar mais na área Você já estreou Mas como é que está A condição física de você Para o próximo jogo? Assim, aguentam mais Ainda está preparando bem E vinha treinando Antes de vir para o Santos Como é que está, professor? Antes de vir para o Santos Fiquei três semanas parado Aí com essa semana Que eu tive de treino Eu me senti um pouco Mas Já me adaptei muito rápido E Vou estar à disposição E treinador Para o próximo jogo Vale lembrar também Que o próximo jogo A gente vai ter aí Dez dias de trabalho Basicamente, né? Isso Vai ser importante para você Esse tempo? Sem dúvida Dez dias aí Para a gente Para mim Retornar o meu Porto físico normal, né? E tenho certeza Que isso vai ajudar bastante O Edson Jura Da Rádio Ritz Ele pergunta Se você Pergunta A tua característica Você já respondeu E pergunta Se você já trabalhou Com alguém no elenco Também vai incluir A comissão técnica Você conhecia alguém? Não Na verdade Não conhecia ninguém Mas parece Que eu já joguei Há muito tempo Porque Desculpa Me receberam super bem E E é isso Você gostou? Como é que foi Essa receptividade? Como é que você já analisa Essa primeira semana de trabalho? O que é que você achou Do trabalho do Leston Dos companheiros? O que é que você pode dizer Esse primeiro contato Com os jogadores? Foi um contato Bacana Tranquilo O Leston Excelente Professor A gente tem tudo Para chegar Nosso objetivo Na Série D Pergunta agora Para a gente analisar Para o Paulo Vitasso Ele deseja boas-vindas E pergunta Mais ou menos O que eu perguntei agora Como foram Os primeiros dias de clube E o que é que vocês sentiram No caso O que é que você sentiu Quando viu a Ruda Com aquele público no sábado? Cara Como eu disse A Ruda Nunca tinha sentido Essa atmosfera Da torcida E isso Sem tudo Vai ficar marcado Na minha memória Eu nunca tinha jogado Num estádio assim Com o torcedor Gritando Incentivando Até o final E É isso